Deputados, eu queria utilizar o tempo da liderança de nosso partido, pessoal, eu que exerço o mandato aqui pela frente esquerda, eleito pelo pessoal PSTU e PCB, para fazer um comentário sobre uma decisão do Conselho de Política Monetária de ontem. Bom, muitas vezes o grande público pode se sentir sem o devido conhecimento dos temas de macroeconomia. Afinal de contas, qual é a importância da taxa básica de juros na economia? Eu queria falar sobre isso. É de total importância. A decisão do Copom de manter a nossa taxa de juros como a segunda maior do planeta assalta o povo. Duas vezes. Porque o primeiro é muito óbvio. A primeira é muito óbvia. Porque a taxa básica de juros regula o crédito na economia. Hoje, cartão de crédito, que está bastante popularizado, crédito e financiamento para aquisição de quaisquer bens, estão na faixa de 300% ao ano. Cheque especial, mais que isso. Portanto, a decisão do governo Dilma de reter a inflação aumentando juros é a pior decisão. É uma decisão antipovo. Diga-se de passagem, essa invenção não é dela. Essa invenção é do Fernando Henrique. Portanto, Fernando Henrique, Lula e Dilma aplicam a mesma política econômica. Juro alto para conter o consumo, tentando, com o tempo, ao final, reduzir a inflação. Essas medidas são medidas recessivas. É por isso que está tendo crescimento do desemprego. Porque a economia está em recesso. Recessão. Está em recessão. E a recessão causa desindustrialização, aumento do desemprego. Agora, eu queria falar de um outro reflexo do juro alto, deputados. Cortaram-se 9 bi do MEC. 17 bi do Ministério das Cidades. Imagine, 17 bilhões. Isso é menos dinheiro para a construção de habitação popular. Portanto, menos emprego na construção civil. Vocês sabem quanto é que vai esse ano? Para banco? Por isso que o Roberto Setúbal saiu em defesa de Dilma e de Levi. Um trilhão, deputado Joaquim Noronha. Um trilhão, 344 bilhões de reais. Isso corresponde a 47% do Orçamento Geral da União. Portanto, os cortes são feitos para manter intactos os ganhos do grande capital financeiro, dos bancos. E antes de passar aos apartes, deputados, um último dado. Neste semestre, foram 70 bi. Três bolsas-famílias. Programa Bolsa Família, três vezes. 70 bi de lucro de banco. 70 bi de ajuste fiscal. Enquanto isso, enquanto o povo brasileiro que ganha pouco, quem ganha, deputada, até três salários, paga 46% do que ganha imposto. Quem ganha mais de 160 salários, paga menos de 10% de imposto. Existem 70 mil brasileiros que são rentistas, donos de banco, tem ações em banco. 70 mil brasileiros, não mais que isso, cabe no estádio. São donos de 200 bilhões. Eles não pagam imposto. Eles não pagam imposto de renda. Portanto, essa é a nossa maior injustiça. Deputado Joaquim Noronha. Deputado Renato Roseno, eu me sinto com propriedade para poder enriquecer o pronunciamento de V. Exª. Tendo em vista que, nesse mês, a pedido de requerimento de minha autoria, em conjunto com o deputado Adilon e o deputado Roberto Mesquita, nós convidamos a comparecer, na Comissão de Defesa do Consumidor, os bancos, todos os bancos, todo o setor financeiro, inclusive com o seu representante da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, estiveram aqui conosco na audiência e foi abordado todos esses temas que a V. Exª traz à tribuna, que eu trouxe já anteriormente e a V. Exª rechaça aqui. Foi abordado todos esses temas. Foi uma audiência longa, de mais de quatro horas de audiência. E lá se foi debatido diversas coisas. E eu quero passar, V. Exª, algumas informações em que eu levantei lá. Ao exemplo, a V. Exª fala que os lucros dos bancos em 2014 foi de mais de um trilhão, de mais de um trilhão de reais. Deputado, enquanto a indústria, enquanto a indústria, enquanto o comércio, enquanto o governo federal, enquanto todos os órgãos têm retração, têm retração de economia, têm cortes nos gastos, como a V. Exª bem citou aqui, o único setor brasileiro que continua crescendo, em disparada, é o setor financeiro. O setor que mais cresce, que mais cresce no nosso país, mesmo o país em recessão, deputado, eu vou lhe dar uma informação, teve déficit, déficit na geração de emprego, em 2014, em 5.174 postos de emprego. Eles ganharam mais de um trilhão de reais, mais de um trilhão, e demitiram oficialmente, quando se pega o número de contratações versus o número de demissões, demitiram, no final do ano, um total de quase 5.200 pessoas. É um verdadeiro estado de calamidade o que o setor financeiro faz com a população. V. Exª abordou a taxa Selic. A taxa Selic é o embasador de juros do nosso país. Deputado Renato Roseno, eu cheguei ao absurdo, eu cheguei ao absurdo na audiência pública de dizer ao setor financeiro que eles poderiam fazer a caridade com a população, que eles poderiam fazer a calamidade de cobrar 10 vezes a taxa Selic, que seria um favor, que seria um favor que eles fariam à população. Porque 10 vezes a taxa Selic dá 140%, 150%, aonde eles estão cobrando no cheque especial e no cartão de crédito, 400%, 500% de taxa de juros. Deputado Roseno, eu aqui quero pedir a ajuda de V. Exª para juntos irmos ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que intervir nesse setor. Ele tem que colocar um limitador de cobrança de juros, porque é humanamente desleal, humanamente desleal, você cobrar de uma pessoa 400%, 300%, 500% de taxa de juros em cima de uma dívida. Ela é impagável. O Senado da República tem um projeto, o grande imposto para a população que não sabe, o grande imposto dos bancos é a contribuição social. O Senado da República tem um projeto de elevar, hoje é 20%, de elevar dos atuais 20% para 23%. É pouco, Renato Roseno. É pouco, deputado. Deveriam elevar isso a mais, porque os bancos, fora ao juro arbitrário, para V. Exª ter uma noção, somente com taxas de manutenção de conta, somente com taxas de manutenção de conta, e com pacotes bancários, o lucro deles em 2014 foi mais de R$ 100 bilhões só com esse segmento, só com o segmento de taxa de manutenção e de pacotes. Pagaria todo o funcionalismo do setor financeiro do país e ainda sobraria dinheiro. Sem falar em operações financeiras, de juros, de spread. Então, é uma matéria longa, extensa, inclusive, quero convidar a V. Exª a participar da próxima audiência, que nós vamos fazer uma próxima, muito provavelmente, no dia 17 agora de setembro. Mas é um assunto realmente que merece atenção e parabenizo a V. Exª por trazer novamente esse tema à tribuna. Eu tenho falado muito, eu que lhe agradeço, deputado Joaquim Noronha, eu tenho falado muito sobre as opções econômicas do governo Dilma. e eu peço a generosidade de V. Exª, só para concluir aqui o tempo de liderança, deputado, no sentido de... Mas eu vou dizer, V. Exª, deputado. Ok, deputado. Deputado Joaquim Noronha, nosso partido votou contra o orçamento, a lei do orçamento, no Congresso Nacional. Por quê? Porque ela reservava 47%, 1 trilhão e 300 bilhões de reais para banco. Se tem algo que o Aécio Neves não pode reclamar é da política econômica. Isso ele não pode reclamar. Porque é exatamente igual à política econômica, financista, rentista, que os tucanos praticavam na década de 90. Por isso que é fundamental adotarmos algumas medidas. Imposto sobre grandes fortunas, para que o povo não pague a conta para banco. E, segundo, auditoria da dívida. Nós estamos querendo trazer a auditoria da dívida para cá. Porque esta dívida com banco é impagável. Hoje ela está na casa de quase 3 trilhões. E quem fez essa dívida foi, sobretudo, aqueles interessados em dar a remuneração aos rentistas. portanto, a decisão de ontem de manter a taxa básica de juros adotada pelo COPOM é uma decisão antipovo que vai desaquecer mais a economia, aumentar a recessão, aumentar o desemprego. Pode até conter a inflação, mas pode conter a inflação pelo arrocho do povo. e não vai consumir, porque vai estar desempregado, não vai ter dinheiro. Repito, só indo às ruas nós vamos alterar a política econômica. Portanto, é fundamental nós denunciarmos esta aliança do governo Dilma com o grande capital financeiro. Muito obrigado.